Só por palavra não consigo descrever Nem que a moça o bebê dela saberiam explicar A força que tua voz me dá Pra nunca desistir, meu amor Não entendo, mas admiro tua genital educar Não descansas nem se cansa de mim Nem das crianças, tenho sorte pro te ter Contigo quero envelhecer, envelhecer Amor, 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 estás aqui Bem dentro do meu coração que bate, sou pra ti Amor, amor, amor Ai, 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 ai Ducu sole Ducu tequela Lomela e luta, nhalu te que lo com o loci Ducu tequela Amor, 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 ai, 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 Eu de tudo morei Escrevi um texto lindo de amor Estampei sua foto no meu peito Com cor da China Gritei aos ventos e bem alto Que te amo de paixão Mas ainda sinto que falta algo Diz o meu coração Não entendo mas admiro Tua genica ao educar Não descansas nem se canças de mim Nem das crianças Temos sorte pro te ter Contigo quero envelhecer Envelhecer Amor, amor, amor Amor, amor Estás aqui Bem dentro do meu coração Que bate só pra ti Amor, amor, amor Amor, amor, amor Eu de tudo morei Eu de tudo Eu de tudo morei Amor, amor, amor Eu de tudo morei Eu de tudo morei Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor